Olá! Continuando aqui a sequência dos Dream Killers, que são aquelas crenças limitantes que te pedem de ir além na vida, hoje vamos falar sobre não deixar o seu futuro nas mãos da sorte e assumir uma atitude mais protagonista. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando aqui do hotel The Palace em Sun City, na África do Sul, que é um hotel maravilhoso, e resolvi fazer mais esse vídeo aqui na sequência dos Dream Killers. Essa crença funciona mais ou menos assim. Ah Ian, se eu fosse para ter tanto sucesso, isso deveria acontecer naturalmente, estaria na mão de Deus, no meu destino, não teria que me esforçar tanto para conseguir conquistar esse objetivo. E é engraçado que se você estudar a história dos grandes artistas, inventores, esportistas olímpicos, empreendedores, você vai perceber que eles nunca deixaram que o destino comandasse em suas vidas, eles sempre assumiram uma atitude muito mais proativa, muito mais protagonista na descoberta e no alinhamento dos seus objetivos de vida em relação à sua arte, em relação ao seu propósito. E se você tem um objetivo grandioso na sua vida, quais são as chances reais de que tudo caia no seu colo de um dia para o outro? Muito baixas. E dessa forma tem muitas pessoas que ficam botando toda essa esperança na sorte, no destino, mas se a gente analisar a média aí da vida das pessoas, você tem 50% de chances de coisas positivas acontecerem, assim como 50% de coisas negativas. E a forma que você tem para aumentar as chances de coisas positivas acontecerem é você assumir uma postura muito mais proativa, muito mais protagonista para conseguir modelar e influenciar o contexto interno, o seu eu, mas também o contexto externo onde você está inserido, de maneira a estar muito mais alinhado com aquilo que faz sentido para ti e tem importância na sua vida. Em vez de assumir uma atitude mais passiva e conformista, como é que você começa a assumir uma atitude mais ativa e criativa? E esse não é um processo fácil de um dia para o outro, vai exigir muito de você. Acima de tudo, comprometimento, autoconhecimento, resiliência para seguir em frente nos momentos difíceis, protagonismo e, acima de tudo, aprendizado e uma mente para evolução constante onde você possa, a cada dia, pequenos passos, sempre melhorar pelo menos 1%. E só assim você vai conseguir modelar a sua vida na direção dos seus objetivos e naquilo que faz sentido para ti. Então lembre-se, não deixe o seu futuro nas mãos da sorte, seja ativo e protagonista na construção da sua vida. E é isso aí, espero que tenha curtido mais esse vídeo aqui na sequência dos Dream Killers. O objetivo hoje foi te ajudar a se tornar mais protagonista da sua própria vida e não deixar o seu futuro nas mãos da sorte. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal porque ainda vou produzir vários outros vídeos nessa pegada aqui. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links e assim a gente vai poder trocar uma ideia bem maneira sobre como superar possíveis crenças aí que estejam na sua vida e dessa forma viver uma vida com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!